Essa paciente aqui, de 7 anos, procurou o nosso consultório, já com a mandíbula mais proeminente e com uma mordida cruzada anterior. Ela estava em classe 1 de molar, porém tinha mordida cruzada anterior, dando toque nos incisivos inferiores, o que estava causando também uma recessão nesses incisivos. E depois, iniciamos com o aparelho máscara facial na fase de contenção. E esse é um trecho da aula de classificação das más oclusões, aqui da Unipós, da especialização em ortodontia.